Música Pois é meus amigos, cá está a monosa, damos aqui uma mini curvinha, ou uma mini voltinha e quero aproveitar para falar aqui dos pneus, dos meus Mitas 07 Plus que já tem neste momento perto de 5 mil quilómetros feitos, perto de 4 mil e muitos porque eu já não me lembro exatamente os quilómetros que tinha quando coloquei mas visto que a moto já tem 6 mil e tais quilómetros, eu sei que foi nos mil e tal que eu coloquei mais ou menos, é pá, portanto entre os 4 e os 5 mil, eu não estou aqui, eu não minto nem quero mentir de forma alguma, mas não me lembro exatamente, mas eu diria que isto mais ou menos quando aos 5 mil ou pelo menos 4 mil e muitos de certeza e estou a fazer este vídeo porquê? Porque no outro dia apareceu-me num dos grupos de Facebook a que eu estou inserido um colega qualquer, a queixar-se dos Mitas 09, ok, que em 2 mil quilómetros os pneus literalmente desapareceram, diz ele que foi para uma viagem de off-road de 2 mil quilómetros não é como isto de estrada e off-road, tipo 20 ou 30% de estrada, é pá, como é óbvio atenção, isto depende muito, começando com os pneus, pá, não sei, eu não estou a dizer que o homem não tratou bem dos pneus, eu não sei, agora, pá, eu só consigo avaliar o que tenho, ok, porque há malta que curte mandar uns burn-outes, curte mandar umas derrapagens valiantes, ou não sei quanto, imaginem, basta vocês tomarem o gosto para dar não sei quantos arranquezinhos de terra, ali de punho a fundo e o pneu ali a poliçar, pá, agora sei, é como se fosse lixa, derretem-se o pneu todo, portanto, e o asfalto também, portanto, é assim, ou seja, não sei, mas aproveito então, vou dar um status do estado destes pneus com aproximadamente 5 mil quilómetros em que tem muita autoestrada feita, ok, e por norma, para estes pneus, a autoestrada nem é, nem é muito saudável, ok, e o que é o que eu vos tenho a dizer neste momento, é bar, os pneus estão novos ainda, ok, claro que eu, agora aqui não, hei de parar aí à frente, vou-vos mostrar, não é, não é só dizer, é mostrar, primeiro vou-vos mostrar os quilómetros da moto, estão ali 6278 neste preciso momento, ok, portanto, está aí para não haver sombras de dúvidas, está um calor Jesus, Jesus mesmo, bem, e é isso e de resto, o pneu, eu só tenho andado, lá está, tenho a lesão no braço, tem sido só muito estrada, muito asfalto, ok, mas tenho andado bastante com esta moto, com estes pneus, ok, bastante, estão a ver pelos quilómetros, aliás, tenho andado muito mais nesta, do que na minha 309, por exemplo, pá, não sei porquê, não sei porquê, não sei porquê, 309 é uma moto melhor, não há qualquer sombra dúvida, mas a verdade é que, ah, não sei, dá-me um prazer enorme andar nesta moto, não sei porquê, não, eu nunca consegui explicar bem o porquê, mas é algo que eu sinto, não sei, não é, a moto nem anda muito, nem nada, pá, mas pronto, não sei, sinto-me bem na moto, pá, seja lá porquê raio, porquê raio é, não é, mais ou menos, não quer dizer que isto não vá ser trocado, que irá ser trocada, como qualquer outra moto que eu tive, aliás, já tive uma tenereja, é a minha segunda tenereja, mas gosto, pá, caraças, pá, das tenerejas, pá, e é isso, e, pá, e o pneu, ó, bom, o pneu em estrada comporta-se muito bem, pá, e isto, ainda agora estive ali a dar umas curvinhas, tem-se, com piso seco, eu tenho mesmo confiança no pneu, com piso seco, curvo bem, ok, curvo sem metros, não é, dentro dos meus limites, pá, claro, não é, ou seja, eu diria que mesmo em relação a isto, o limite está em mim e não nos pneus, ok, portanto, eu diria que isto não deve dar para curvar mais que o que eu curvo, portanto, pá, e piso seco é brutal, o pouco que experimentei de fora de estrada, e mais uma vez, já tinha tido estes pneus na Africa Twin, ó pá, e gostei muito, não é, lá está, não se pode comparar com um pneu mesmo off-road, 100% off-road, estão 60, 40%, não é, pá, mas já dá, em relação aos de origem, já dá uma confiança muito acrescida, não é, em fora de estrada, não que os de origem sejam maus, que não são, mas, lá está, um bocadinho de areia, um bocado de lama, e os de origem já foram, não é, e este já sente-se o pneu muito mais estável, não é, mesmo lá estar um pouco fora de estrada que fiz, senti logo uma diferença do caraças, não é, agora, pá, é isso, intermesurabilidade, bem, eu acho que são muito bons, não é, eu sinto que isto vai durar ainda muito quilómetro, e mais uma vez, tenho feito muita autoestrada, muitas viagens na mota, não é, e isto não ajuda, não é, ao desgaste do pneu, e mesmo assim está empacável, não é, eu diria, tenho aqui o pneu, se tenho neste momento, vá, 4 mil e tais, 5 mil feitos, eu diria, pelo menos mais uns 8 mil faz, fácil, não é, é, ao que me parece, pode de um momento para outro, começar a gastar muito, por qualquer razão, por causa do tipo de piso que eu ando, por causa do calor, pá, não sei, vai acendo e vai subendo, mas claramente o pneu tem uma durabilidade, pá, muito, muito boa mesmo, já tinha sentido isso na Africa Twin, e tinha dado esse feedback, mas este pneu já é uma atualização, já é, já não são exatamente os mesmos que eu tive na Africa Twin, ou seja, é o mesmo modelo, não é, é o mesmo design, não é, tipo, a, a, o formato do pneu, os, não é, o formato do pneu é o mesmo, mas depois, ah, não sei, isto já é um, é o 07 Plus em duro trail, já é uma atualização, não sei se a atualização é a nível da borracha, acredito que sim, mas estão a ver, ah, por exemplo, aqui, estão umas curvinhas, não é, já relativamente apartadas, é, pah, dá as curvas mesmo, vem nisto, esquece, há confiança, não sinto, sinto o pneu, além de não sentir o pneu a trame por todos os lados, que não sinto, vocês estão a ver aqui a moto, não é, isto não dá como mentira, vocês estão a ver a moto, é pá, dá confiança nas curvas, pá pá, em piso molhado, há muita gente que se queixa dos pneus em piso molhado, mas, amigos, eu queixo-me de qualquer pneu em piso molhado, o piso molhado, nós temos que andar com cuidado, não é, agora, eu acho que a asneira é só pensar que, quando está em piso molhado, não é, principalmente paralelo, que podem andar, quando andam com o piso seco, ah, não podem, não podem, nem com estes pneus, nem com pneu nenhum, vocês são umas malucas, não é, vocês têm que andar com muito cuidado, quando está o piso molhado, não é, o piso molhado, deve ser das coisas mais perigosas para uma moto, está, ok, para uma moto e para o condutor da moto, para quem vai conduzir a moto, se a pessoa for ao chão, não é, vai-se aleijar, é pá, mas estão a ver aqui as curvinhas, é pá, empacado, ó, porra, eu não conheço só esta zona, atenção, não é, se fosse uma zona que eu conheço, até podia curvar com um bocadinho mais de velocidade, é pá, mas isto, mas curva-se muito bem, muito bem mesmo, é pá, e é isso, agora, só vos quero mostrar o estado dos pneus, assim que houverem uma oportunidade, eu encosto a moto, só para vos mostrar, frente e trás, os da frente, estão mesmo novos, novos, novos de trás, lá está, muita, muita autoestrada, não é, nota-se um bocadinho de desgaste na parte central, nas partes laterais não está nada a gasto, lá está, tem sido muita estrada mesmo, não é, muita autoestrada, e mesmo quando, ó, olha, tinha aqui um sítio, tem aqui um sítio, ó, bom, olha, sítio perfeito, vou parar aqui, vou parar aqui, quero parar ao sol, aqui, mais ou menos ao sol, quer dizer, não acontece muito a sol, está calor, aqui está bom, está bom, está bom, acho que isto tem um bocadinho de inclinação, mas está-se bem, primeiro, antes de olharmos para os pneus, cortam só, panorama, opá, estamos aqui para o lado dos santos, isto, nem sei bem que zona é esta, mas é para o lado dos santos isto, muito fixe, primeiro, vamos começar pelo pneu da frente, opá, não sei se conseguem ver, está, está no, isto ainda nem, nem apresenta sinais de desgaste quase nenhum, atrás, ainda está gigantesco, olhem-me só para isto, pós-sulcos ainda gigantescos, as marcas estão ali embaixo ainda, estão a quilómetros de estar, de estar a precisar de ser trocado, esqueçam, eu disse 8 mil, se calhar 10 mil, facilmente, ui, ainda tem mesmo, muita, muita durabilidade, aqui nestes pneus, meus amigos, vamos lá, tentar tirar o descanso, sem cair, quem é pequenino, já sabem, quem é pequenino e gosta de motostrela, olhem, é assim a vida difícil, vamos lá, é assim, vamos aproveitar aqui, mais umas curvinhas, incríveis, esta estrada tem aqui umas curvinhas incríveis, tem que ter cuidado, não é, lá está, tem, bem, bastantes carros, mas dá para se curtir, não é mesmo, está uma ventania a jeitosa, está, esta aqui, é bem apertada, já sabem que eu não conheço, bem esta zona, portanto, não venham já para aí, com, ai, as tuas linhas, de curva, não estão perfeitas, e mais, não sei o que, não sei o que mais, bem não, já vos disse, não conheço bem isto, por isso, olhem, vamos lá, mas é aqui uma estradazinha, é uma estrada pequenina, mas muito é fixe, digo-me já, esta estrada de montanha, aqui, lá está, isto vai dar aqui, isto vai dar aqui a Santo Tirso, não é, por isso, boa cena, é assim amigos, olhem, vou desligar, espero que tenham curtido, deixem-lhe a like, façam subscribe, e já agora, deem a minha opinião, o que é que acham, do estado dos pneus, se vos parece bom, mau, horrível, digam-lhe alguma coisa, e fui!